E aí, curiosidade do YouTube, aqui tá falando o Nero, sejam bem-vindos a mais um vídeo dizendo pra vocês Mais um vídeo da nossa série de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memory Se não me engano é a parte 4 agora, ou a parte 5, não tô ligado, mas enfim Começando aqui direto do menu, porque vamos vir aqui para o duelo livre Como a gente tinha já visto no último vídeo, a gente enfrentou o Rex Raptor, o Evil Underwood, a May Valentine, o Bungie de Kit e o Shad A gente falou isso tudo aqui na campanha O que eu fiz? Fiz 50 duelos com a May e completei 50 com o Aldeão 3, que no caso é o Villager 3 Se não me engano foi o que? Eu tinha feito 30 com ele antes, aí eu fiz mais 20 para completar 50 e depois eu fiz 50 com a May Vou mostrar pra vocês como é que tá o meu deck então, atualmente Consegui pegar o Dragão Bebê, isso foi muito interessante A gente ter o Dragão Bebê Agora a gente só precisa do Mago do Tempo Acho que aqui a gente mostra o deck, né? Aqui a gente mostra o deck Deixa eu mostrar pra vocês aqui da carta mais forte, pra vocês verem A gente tem essa máquina aqui, que é de 1600, pra gente fazer o nosso dragão Eu consegui o Dragão Racist com a May, dois deles, né? Consegui também aquele Dragão Zumbi no último vídeo também Consegui esse pássaro aqui Consegui esse Dragão do Fogo O bom é que como ele tem fogo no nome, nem todas as cartas são assim, né? Mas como ele tem fogo, ele é usado também pra fazer aquela galinha que eu falei de 2300 Temos dois aqui Consegui três desse pássaro aqui Cadê aquele de 1150 aqui? Eu também consegui um só desse Deixa eu ver o que mais Consegui só dar daqui de planta, não sei se vocês viram Consegui também três Mavelos Bom do Mavelos é que Se você tiver um pássaro, no caso uma bestalada Que tenha mil e... 1300 ou mais Ou o próprio Mavelos Dois Mavelos já faz aquela... Aquela galinha Então isso é muito bom Consegui alguns, acho que dois de G.T. Wolf Rei Mamute já tinha Dragão Mimber que eu ia mostrar pra vocês Esse aqui eu acho que a gente já tinha também Deixa eu ver mais o que a gente possa mostrar aqui pra vocês Eu mato o Dragão Skrull também Consegui mais um desses armadilhos aqui, ó Tinha um Consegui outro Pequeno Dragão a gente já tinha, ok O que mais que eu posso mostrar aqui Acho que... Ah, isso aqui a gente já tinha também Que eu tô falando besteira Acho que é isso Então é isso que a gente tinha então Esse que eu acabei conseguindo Você pode conseguir outras cartas Além dessas que eu consegui Duelando com ela e com ele também Talvez... Se você acha que consegue Grandes coisas com o Heixin Você pode tentar Você vai perder bastante no começo Porque se você não consegue ainda fazer O Twin Head de Thunder Dragon, né? Mas é exatamente isso que eu vou fazer aqui Eu vou vir aqui nesse Password Pra conseguir cartas Vocês vão ler que eu tô com 471 estrelas Eu dei bastantes S Então eu vou fazer uns... Uns... Uns códigozãos aqui Pra... Opa Aqui é 4 Aqui é 3 Aqui é 0 Aqui é 3 E aqui é 8 Eu quero algumas cartas elétricas Então eu vou pegar aqui Algumas cartas elétricas Essas cartas são bem de bobo Você pegar então Não gasta muita, né? Então eu vou fazendo aqui E eu vou ver 1, 2 2 aqui E 4 depois Mais um, ok Elas custam bem pouquinho Então você não precisa se preocupar Com o gasto de estrelas, né? 7 5 3 23 Mesmo elétrico, ok Vamos pra última carta elétrica E penúltima carta das que eu vou pegar aqui no Password Lembrando que isso aqui não é cheat, tá? Isso aqui tá no jogo Você gasta muita estrela até fazendo isso Gasta bastante tempo de jogo juntando as estrelas Então é pra isso que elas servem, tá? Não é como se fosse um cheat Aqui, ok E aqui pra quem quiser pegar Eu não vou pegar Eu não vou pegar, mas eu vou deixar aqui pra vocês É uma das cartas que você vai gostar Porque Ela ajuda bastante bem no comecinho E ela é bem leve pra você poder pegar Ela é bem de boa Não é tão cara É 80 estrelas, se não me engano Zero Zero Aqui, pronto Que é o Jiraiguma Ele custa 80 estrelas E é 2.200 de ataque Caso você queira, tá aí Eu não vou pegar Porque eu quero juntar estrelas Porque eu vou estar juntando Pra pegar mais uma carta mais pra frente Deixa eu fechar aqui A cartinha de... O bagulho de... De... Que eu tava ali No bloco de notas, né? Que eu tinha anotado Bom, vou passar as cartas então Que a gente pegou aqui Tuna elétrica Vamos começar tirando os zumbis Eu não tô nem aí pra zumbis Menos o dragão zumbi, obviamente Fazer assim que é mais fácil Botar por tipo Assim, por tipo é mais fácil Opa, tirar essas milhares aqui O que eu posso mais tirar? Esse... Ah, eu consegui essa carta aqui Esse fantasma da chama também é bom Porque ele é fogo Ajuda bastante Pronto Acho que assim tá bom Peguei todos os elétricos Enfim, vamos embora pro vídeo Porque eu já tô deixando muito a desejar Nesse começo Mas é basicamente isso Mostrei então aí Pegamos umas cartas Caso vocês queiram os códigos das cartas É só pausar ali E vamos embora Então, o próximo que a gente vai enfrentar aqui Durante o torneio É o Bakura Aí, ó Duelo 2 Vamos lá, Bakura É estranho Eu não tinha a intenção de entrar neste torneio Mas o meu anel do milênio Me chamou para a batalha Aí do nada ele Vira Super Saiyajin Vamos ver pra você, Yugi Já é hora de provarmos Quem é o verdadeiro duelista Ok O Bakura é daquele jeito, né? Bem locão Enfim O Bakura Ele... Eu não me lembro se no anime Ele tinha cartas desse gênero Mas aqui ele é tipo uma... Uau Ele é uma parede que só tem defesa E o problema de jogar contra o Bakura É que ele adora colocar aquele escudinho De 3.500 de defesa Acho que Mercúrio seria bom Ele adora colocar aquele escudinho de 3.500 de defesa, mano Mano, é muito filho da puta Esse e aquela parede lá de 3.000 também É muito chato Acho que... Não, não Acho que não é 3.500, eu acho Eu acho que é... Acho que é só 3.000 mesmo Vamos ver Ó, acho que é ele, hein? Vamos atacar Aí, exatamente Escudo milenar Tranquilo Tem uma estratégia bem fácil Caso você não tenha as cartas Que eu também não tenho Que é... Acho que botou também trap É, botou trap Vamos pôr o seguinte Vamos pegar Uh, uh Uh, uh Uh Será que Eu tenho que botar a Moon aqui Não posso me esquecer Vamos ver Se aquela trap ativa Se eu atacar Não ativou E agora vai ativar Não ativou Nice Interessante Porque aquela trap lá É só pra monstros mais baixos Do que mil Mas enfim Eu ia dizer que tem uma estratégia Bem interessante Pra você driblar Esse bagulho dele De ele colocar Essas cartas bem altas Se você não tiver auto-enheaded Que é você colocar Uma carta, por exemplo Vou pegar essa carta aqui A mais fraca que você tiver Com menos defesa possível Colocar ela em modo de defesa Assim E depois Eu acho que eu tenho mais tempo E depois É só esperar ele atacar Com um monstro Que ele vai destruir aquela carta Aí você ataca Esse monstro Que ele atacou A sua carta E você tira pontos dele E vai indo assim Claro Não tenta usar Muita polimerização Quer dizer Fusões Porque senão Você vai se fuder Nós basicamente Já ganhamos Já ele está com 100 de HP Não sei que ele tenha Um high gag Alguma coisa assim Que ele não tem Lembrando Usando o Tia Você sabe as cartas Que ele tem Vamos só botar aqui Só de zoeira Só para aumentar Nossos níveis de monstro Nossa 3.800 Vamos encerrar com chave de ouro Vamos ver se aquela carta ali É uma trap de carta baixa É uma trap de carta baixa É Essa eu acho que só pode De monstro Em 1.500 para baixo Ou alguma coisa assim 2.000 para baixo Acho que é isso Não tenho certeza Acho que não reivindicarei O título de duelista Aí a gente pega o anel Ah, o que? Achei que isso fosse um colar Tá ligado? Não um anel Mas enfim Meu anel do milênio Tá sendo sugado para a carta Nossa O jeito que foi traduzido O anel ele Usou eu Obrigado Yugi Agora estou livre do anel do milênio Se não me engano No anime ele é meio Ele não é malvado Ele é tipo uma pessoa muito gentil Continue focado Yugi Certo vencedor E tipo Esse anel O tal anel Ele acaba corrompendo ele Deixando ele com uma aura Meio do mal assim Ele acho que até tenta roubar a carta Do Yugi no desenho Não me lembro como é Bom Aqui já está a parte mais complicada Do nosso vídeo Porque é o Pegasus Por quê? Porque o Pegasus Ele tem uma carta Que é a carta mais forte Que a gente Eu não tinha conseguido ser guerreiro Enfim Ele é o Ele é o cara Que pode conseguir Agora A carta mais forte Que nós conseguimos Que é o Dragão O Meteor Big Dragon Que ele tem 3.500 de ataque E ele é muito forte Só que aí que está o problema Ele pode ter de primeira Se ele não tiver de primeira Ele tem outras cartas bem irritantes Ele tem bastante trap Ele tem highgack Ele tem aquele jarro dos dragões E também Ele tem Ele tem uma habilidade especial Que eu acho que todos tem Mas nele fica de cara Que ele sabe as cartas Que a gente coloca no jogo E as cartas da nossa mão É interessante isso Porque ele tem o olho do Milena Se você lembrar disso Ele tem o olho do Milena Então ele sabe o que a gente está colocando E tudo Vocês podem ver então Que se a gente quisesse Fazer o Twin Headed Antes A gente tinha que usar Isso aqui Uma planta E um elétrico Agora a gente só precisa Do elétrico E desse dragão aqui Faz a fusão Direto o Twin Headed Thunder Dragon Nice Vou atacar aqui Então o gagalinha Biquiri Box Dá pra gente conseguir O Biquiri Box Se eu não me engano Acho que é mais por Por Password Acho Vamos ver se dá Ok Botou uma carta em modo de defesa O que a gente pode fazer aqui Não tem nada Vou caçar ele em modo de defesa mesmo Pra não ficar gastando carta da hora E o Pegasus mais pra frente Quando a gente tiver monstros Bem mais fortes Que Que esse que a gente tem A gente vai usar ele pra farmar também Que a gente vai farmar a Mega Morph nele A Mega Morph E se der sorte Algumas outras cartas Como a Bright Castle E a Dragon Treasure Que isso Ele sabe que vai destruir Ele sabe Por isso que ele sempre ataca Essa porra é foda Bom Vencemos então dele Tranquilo Goblin Corvo E aí Ganhamos do Pegasus O deckzinho Tá bem forte Demônio da Perversidade Não conheço Não conheço essa carta Pelo menos não Pelo nome em português Que os caras traduziram A derrota é amarga Claro que é né Meu filho Oh céus Não acredito nisso O olho do milênio Sendo que o olho Tá dentro Do Tá no olho dele No lugar do olho dele É interessante isso Tipo Arrancou do cara E que carta é essa Sobre a gente ter Ah Pelo amor Pelo amor De Deus Que isso Pegasus Meu amigo Que carta horrível Bom Agora a gente vai pro Último duelo Deste vídeo Que é Contra Isis Essa Caralhuda Que eu não conheço Não sei se ela Aparece no anime Mas enfim É um prazer De enfrentar você Nessa batalha Mas apenas Um será vitorioso Eu Eu não sei se ela é do mal Ela tem uma cara de do mal Mas Vambora Que a gente tem que matar ela Mata não né Ganha dela A Isis tem um dragão A Isis tem um Baralho de água Ela tem uns dragões de água Bem chatinhos Mas nada que a gente Não consiga vencer Vamos fazer aqui a fusãozinha Básica da galinha Vamos colocar aí mercúrio Então vou colocar Algum monstro d'água ali Talvez ela coloque Aquele dragãozinho de água Vamos ver É Colocou o dragão de água No modo de defesa Eu acho Fazer aqui já O Twin Headed Já com o Twin Headed A gente já ganha dela Porque é É só a gente botar em Pluto Que qualquer monstro Que ela tenha A gente pode ganhar Porque ela bota bastante Em monstros Que tem o Netuno Aí está o Dragon Aqua Ele é forte Dá pra gente conseguir Ele também Mas... Né Vambora então Ok Ó Dragão do fogo aqui Vou colocar Aqui Vou fazer esse troço Colocar em modo de defesa Cobra do mar Essa carta Essa carta também Acho que a gente pode conseguir Vamos ver Colocar em modo de defesa Ok Temos uma Velos aqui A gente pode fazer A fusão com esses dois Mas eu não vou gastar Porque eu quero ver Se ela vai me dar uma carta boa Ou se a gente derrotar ela Do jeito rápido e fácil Vamos ver aqui Hum... Tatoruga catapulta Nice Dá pra gente conseguir ela também E é isso Mais um derrotado Nossa Foi bem fácil Foi muito bom ter formado Não demorou o que? Demorou uma hora Uma hora e meia Pra formar todas essas cartas? Mago d'água Deve ser uma bosta Essa carta Não quero nem ver Essa porra Como? Como eu pude perder? É porque você é ruim, né? Deve ser por causa disso Ah Sei lá O colar do milênio Essa porra Que? Meu colar do milênio Está sendo desenhado na carta? É verdade É verdade É verdade Cara Como a gente chegou na final Tão rápido Eu estou afim de Duelar contra o Kaiba Eu estou muito afim De ir lá contra o Kaiba Ah Tomar no meu cu Eu acho que eu vou fazer o seguinte Se eu perder Eu encerro o vídeo, tá? Por quê? Porque o Kaiba Ele tem o dragão branco De olhos azuis E ele é bem chatinho De ganhar Então Se eu perder o duelo Eu encerro o vídeo por aqui Se não A gente continua Beleza Então vamos dar aquele F1zinho básico Já que eu não posso usar O save do jogo Normal E vamos embora Bem É isso Nossos finalistas São o incrível Kaiba E o invicto Yugi Eu pensei que poderia voltar A enfrentar você Yugi Minha vara do milênio É o item final Mas a vara diz que Devo te vencer Yugi se prepare Para perder Minha vara Mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Minha vara Safado Quer me estuprar Isso que ele quer fazer Seu safado Veio bem ruim Sabe Meu deck Espero que ele não tenha Nada Já começa com o dragão Tá ligado Ah mas já começou Se for sol Se o guardião for sol Ele começou Ah vai tomar no meu cu Olha isso Vai tomar no cu Filho da puta Ah mano Caramba Cara acho que eu vou perder Esse duelo Não 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 Ah eu me esqueci Que o dragão Dali também é fogo Não coloca armadilha não Ah ele deve ter 3 Nesse dragão Ah mano vai tomar no meu cu Ah mano Tá muito de brincadeira Esse jogo É que não adianta Se eu colocar isso aqui Em campo Ele também ganha Bagulho Tenta só atacar Isso aqui Só Ah ele tem O escudo do milênio Não Caralho quase dá É a única carta boa Que ele tem Esse dragão De resto Meu amigo Tá forte Mano Eu preciso jogar Todas as minhas cartas Fortes E torcer Pra que Mais lá na frente Vem alguma coisa Boa Vou torcer Contra o Kaiba É um bagulho Muito complicado Vou botar Lu Ah eu botei Lu Eu sou demente Ah velho Nem que podia usar Aquele jarro E destruir todos Os dragões Do jogo Haygack Também me ajudaria Mas teria que vir De primeiro Teria que ser O primeiro monstro Eu acho que eu perdi Isso aqui Ou não Nossa Tá até uma lagada Filho da puta Ah Acho que a minha rola Dá pra... Não Dois mil Dois mil de... Eu também consigo fazer Aquele dragão O que seria mais safe? Ah não O que eu tô falando Da minha vida? Meu Deus Fazer a galinha Galinha porra O que eu tô falando? Faz a galinha Aí caralho Galinha de power Mano Caralho Que dificuldade velho Pra enfrentar o Kaiba Mano Vocês viram que eu quase Perdi o jogo? Agora tá na minha mão já Mas mano Se não fosse o Raik Meu amigo Meu Ele quase me tacou A vara do Millenium Meu Deus Ele queria enfiar A vara do Millenium em mim Meu amigo Tava sentindo já A ponta da vara aqui Que isso É amigos A partir de agora Os duelos Ó Delícia Por isso que a gente Precisa farmar Eu ainda achava Que eu tava fraco Eu ainda tô fraco Pra certos tipos De De duelos Tem modo de defesa Aqui Olha Já tem ela Pronta Já Nós precisamos Fazer a profusão Bom Enfim Acho que Próximo turno Se não tiver nada A hora a gente ganha É Não tem Vamos ver se ele vai atacar O nosso quarto modo de defesa Vai É Também tem vantagem Agora ele já tem bastante monstros Já de mil eitocentos Mil e poucos pra cima Bom Enfim Acabou pra você Seu demônio Acabou-se Ele perde ainda Ah Uranus ganha de Ah é Uranus ganha de Pluto Uranus como se fosse o que Terra Algo assim Enfim Derrotamos o campeão Dos caminhões Aranha caçadora Porra Sério Não Eu tirei D né Aí é pra me fuder mesmo Não pode ser Eu Derrotado Hum A vara do milênio entrou na carta O que Luz Tão brilhante Meu item do milênio Agora virou item Não é mais uma vara Seu safado Vara do milênio é foda Agora eu tenho todas as cartas Com os itens do milênio Aí ele assopra né Aí vira um 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 Rasengan No sol Nero Oi Era o que você queria? Mas é claro que eu queria uma vara bem grande Opa peraí Alô Leg Alô Lago aí Nero Você conseguiu Agora você pode voltar para o seu mundo Agradeça a esse garoto por isso Yugi Perdoe a ousadia Mas acredito que o menino Representa o que deve ser Agora Com as relíquias do milênio Uma do lado da outra O portal Para o nosso mundo Pode ser aberto Aí que tá o portal Uma porta bem convidativa Heishin agora tem Seis das relíquias do milênio E um E um domínio Expansivo Usando as relíquias Ele conseguiu Desencadear uma parte Dos poderes das trevas Ele colocou cada relíquia Em templos localizados Em cada área conquistada Para proteger Suas explorações Príncipe Nero Você deve recuperar As relíquias do milênio E selá-las De uma vez por todas A localização dos templos Com as relíquias do milênio Pode ser encontrada Nas ruínas Na verdade Desculpa E é exatamente isso Que a gente vai fazer agora Minha hora chegou Fiz tudo o que podia Minha carne não é mais Não é mais Estas serão minhas últimas palavras Para você Nero O resto é com você Boa sorte Ah ele desaparece Mano Então ele morreu Isso parece Com as ruínas De um tempo Não há ninguém aqui Nossa velho Ele morreu Saímo morreu Bom Se não me engano A gente tem que vir aqui Direto para o Vale do Rei Tá Vindo aqui no Vale do Rei A gente tem que conversar Com esse chade Antigo Que é o chade Só que Mais escuro Mais barba E né Quem é aquele? Ninguém pode entrar Nos vales dos reis Saia Meu príncipe está vivo Claro que eu estou vivo Eu sou sadin Por gerações Minha família tem guardado este vale Por favor Fique tranquilo Fique tranquilo Que eu mantive reis Fora deste vale Meu príncipe Lamento o que aconteceu O farol e a rainha Os viz Tomarão esta terra Mas agora Agora que você está vivo A esperança Mais uma vez Para todos Ir para os túmulos Acho que não dá para ir né Os restos do farol e da rainha Não estão aqui Lamento dizer que Heishi Não permitiria Quer mais alguma coisa? A gente ir para as ruínas Só que a gente não pode ir para a ruína Porque a gente não tem um mapa né Se não me engano Samomura diz que estava aqui Desculpe Nunca vi um lugar assim Há tantos túmulos para a realeza Ninguém Que Sábio Antônio Leva para onde? Se há uma tumba proibida Não sei onde está Minhas desculpas Meu príncipe Mais alguma coisa? Meu príncipe? Desse lugar Ok Tá então a gente tem que procurar agora O mapa Para a gente poder saber a localização Para a gente poder estar enfrentando Tudo que a gente precisa E está lagando Não sei porquê Pelo menos na minha visão O jogo está lagando É Mas enfim galera Vamos vindo para cá Aqui não tem mais loja de cartas Ela está totalmente quebrada Tá Caso o Duel Grounds Todo fudido Não há ninguém por perto Então a gente vai para onde? A gente vai para cá Que é o campo de duelo Que virou o novo Duel Ground E assim a gente vai poder enfrentar mais Ah não A gente vai ver o John aqui Se não me engano Isso A gente vai ver o John Hey Nero Nero Uau Você está vivo Nunca achei que eu veria novamente Nero Ainda não acredito Sabe Eu fiquei realmente surpreso Quando eu soube que você era realmente um príncipe É bom te ver Não imaginei que eu conseguiria fugir Nero Este lugar mudou desde que você desapareceu É uma situação triste Mas os duelos continuam em um local secreto próximo Vamos lá Eu te levo lá Ah não é nos levar para o novo Duel Grounds Que vai lá Vai estar a Thea Vai estar a Thea e o Jono E aqui que a gente vai descobrir Que tem um Jono 2 E uma Thea 2 Nero Os magos Você poderia ter fugido Quando dissemos que não fazíamos ideia Eles destruíram nossos velhos Campos de duelo Por isso que eu e o dono da loja Mudamos os duelos aqui Ah enfim Vamos só avançar isso aqui O que eu esperava Nero Não é burro Para ser capturado Você sabe É um milagre que você conseguiu iludi-los Sim, esses caras tomaram tempo Tá, vamos passar logo isso aqui Porque eu preciso acabar o vídeo Isso aqui não tem muito de interesse Mas eu não quero, mano Não, eu recuso dos dois Eu só quero vazar Pronto Acho que aí a gente só vem para cá Ah, a loja oculta está aqui Ok Bom, enfim galera Eu vou estar então encerrando pelo mapa Acho que a gente pode vir para cá Encontrar o velho lá Que cuida das cartas Exato A gente pode ir para a loja de duelos Ou para o campo de duelos Vamos para a loja Aí a gente dá um F1 E volta para o menu Enfim galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o gostei Se vocês gostaram bastante Se inscreve Compartilhe o vídeo E não se esquece de checar o canal Para ter mais vídeos Todo dia Beleza? Então é isso Um grande abraço a todos vocês E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti